6 em ponto, 6 em ponto, muito bom dia pra você que sintoniza a Rádio Mundial, você que está em São Paulo, nós estamos nos 95.7 pelo FM, também pelo AM e pelo 660, diretamente dos estúdios da Rádio Mundial, localizado na Avenida Paulista. Eu quero desejar pra você uma ótima semana, que você tenha força para correr atrás dos seus objetivos e que tudo aquilo que você almeja venha se concretizar verdadeiramente, não só em palavras, não só de ouvir falar, mas de viver, tocar, sentir e realmente realizar aquilo que você tanto almeja, que tudo dê certo pra você. Pense positivo, pense claro, pense justo e não pare, vá pra frente, que tudo já deu certo. Tiago Sestonari, muito bom dia, como vão as coisas, meu amigo? Bom dia, Ricardo, bom dia, meu amigo, bom dia você que está acompanhando com a gente aqui na Rádio Mundial, esse é o programa Personal Espada, segunda-feira. É isso mesmo, meu amigo, vamos projetar sempre coisas positivas, nossos ouvintes que estão ali acompanhando conosco, desejando sempre tudo de melhor pra eles e eu quero agradecer também a todos os ouvintes de fora, né, que nós estamos em rede. Estamos em rede, estamos em rede, obrigado pra você de todo o território nacional. É, muita gente entrando em contato, Ricardo, perguntando, querendo saber sobre os procedimentos da holisma estética e eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo, graças a Deus. Hoje nós vamos falar tudo, quantas câmeras hoje, olha, uma, conta comigo. É, hoje estamos no litorado aqui. Uma, duas, três, quatro câmeras. Sim. Cinco, cinco, cinco. Quando o meu celular, que eu estou fazendo live, cinco. Então você pode acompanhar a gente pelo www.radiomundial.com.br, você pode acompanhar a gente pelo rádio mundial barra... Facebook. Facebook barra... Barra Rádio Mundial. Barra Rádio Mundial. Você pode acompanhar a gente pelo facebook.com barra holisma estética. E também pelo meu, pelo facebook.com barra... Ricardo Tofanela, nossa, a pessoa não tem como... Gente, acompanha o Nusca aqui hoje, está uma animação aqui o estúdio, tem muitas câmeras, estou me sentindo no Big Brother da Rádio Mundial. É, isso mesmo. Seis e dois, seis e dois, vamos de música, vamos de música, porque daqui a pouquinho eu quero falar de estética, quero falar de beleza, quero falar de renovação. E tem novidades aí pra vocês também. E novidades, lógico, vamos abrindo com ele, que é sucesso em todo o país e que vem a matéria dele aí completa pela Rede Record de Televisão, que eu vi que ele gravou falando da vida inclusive pessoal. Sabe quem? Ricardo Mansur. Edson Mansur. Edson Mansur. Edson Mansur. Seis e três, seis e três, bom dia. Que jamais posso esquecer, um olhar tão lindo assim, só você sabe fazer. Tua boca e minha boca é o gosto do prazer, teu corpinho em meu corpo, como é bom amar você. Um amor tão lindo assim, só nós podemos fazer. Você é o imédio que me cura a solidão, por você já fui curado e te entreguei meu coração. Teu amor é o alimento da minha paixão. Você é mais que tudo, é a luz do meu viver, com você eu faço tudo, meu futuro, meu prazer. Sem você não faço nada, sem você não sei viver. Quando alguém me olha, logo lembro de você. Com o seu olhar de amor que jamais posso esquecer, um olhar tão lindo assim, só você sabe fazer. Tua boca e minha boca é o gosto do prazer, teu corpinho em meu corpo, como é bom amar você. Um amor tão lindo assim, só nós podemos fazer. Você é o imédio que me cura a solidão, por você já fui curado e te entreguei meu coração. Teu amor é o alimento da minha paixão. Você é mais que tudo, é a luz do meu viver, com você eu faço tudo, meu futuro, meu prazer. Sem você não faço nada, sem você não sei viver. Rádio Mundial, você tá conferindo aí, Edson Mansur, 6 horas, 5 minutos, 6 e 5, horário brasileiro de verão. Não, não, já acabou, já acabou. Agora é o horário brasileiro, 6 e 6. Acabou a música? Acabou a música? Eu achei que nós estávamos no meio da música. É que nós estávamos entretidos aqui nas redes sociais. 6 e 5, 6 e 5, 6 e 5, virando 6 e 6. Essa semana é uma semana onde tem tudo pra dar certo, Tiago. Só não vai dar certo pra aquelas pessoas que já são pessoas negativas, que já são pessoas que já declararam que... Aquela pessoa que acordou, que acordou. Duvidando. Falando assim, ah, a semana começou feia, o tempo tá nublado. Pra essa semana, realmente, o tempo já começou ruim. Já. Agora, pra aquela pessoa que acordou e falou, tá nublado, muitos pararam, mas que bom, porque eu vou ter menos concorrência e eu vou pra cima e eu vou chegar na frente e eu vou conquistar. Pra essas pessoas, você pode ter certeza que é a semana da diferença. É isso mesmo. Sempre vibra positivo, porque a pessoa já pensa, será que vai dar certo? Será? Será? Será não existe. Ou é sim ou é não. Você tem que projetar o positivo na sua vida. Porque a partir do momento que você duvida de você, como que você espera que dê certo alguma coisa na sua vida? Exatamente. Se você não acreditar naquilo que você vende, ninguém vai acreditar. Não acredita. Não é verdade? Nem você acredita. A pessoa não acredita nela. Como é que a gente vai acreditar, né? Exatamente. E nós temos de ser próspero e a prosperidade começa em nós. Nós devemos ser prósperos. Ser próspero não é só ter dinheiro no bolso. Não é só ter dinheiro no bolso. Ser próspero é você ter sim condições. Prosperidade, na verdade, significa falta de necessidade. Ok? Esse é o significado de prosperidade. Mas entra o quê? Entra também na parte de saúde, porque você tem que ter saúde em abundância pra você estar bem. Pra você viver bem. Tem gente que fala muito no sentir. Ai, eu cheguei nesse lugar e eu me senti tão bem. Eu não quero sentir nada em lugar nenhum. Porque quem se sente bem, uma hora se sente mal. Eu quero estar bem em todos os lugares. Porque daí é um fato. Aonde quer que você vá, o seu estado de espírito é o quê? É positivo. É positivo. Você está bem. Então, automaticamente, o sentimento já se faz ali presente. Exato. Você tem que estar bem sempre com você. Com você interno, né? Agora, tem gente que fala assim, olha... Um dos maiores trabalhos da vida que eu fiz, quando eu fiz o teste, eu falei... Ah, eu senti que eu não fui bem. E foi um grande trabalho que eu tive na minha vida, que rendeu anos e foi o que fez eu ganhar muito bem. E não senti nada. E já tive um monte de teste que fui... Ai, eu senti que fui bem. E no final das contas, não virou. Foi nada. Então, não busque o sentir, busque o estar. Você está preparado para uma semana de sucesso? Ou você está sentindo uma semana de sucesso? Para de sentir. Vai para o estar. Se prepare para uma semana de vitória. Se prepare para uma semana de transformação. O que adianta a pessoa falar... Ai, eu sinto que não é a hora. Na hora que eu sentia, eu vou ligar na holisma estética e eu vou marcar o meu tratamento. Ela não tem que sentir. Ela tem que pegar o telefone, tem que marcar e acabou. Ela tem que tomar o quê? Atitude. Ela tem que tomar atitude de buscar uma transformação. E a transformação também vem muito na questão da estética, Tiago. Porque nós habitamos num mundo onde a estética se faz presente todos os dias. Você é o que você vende. E uma boa aparência, poxa, conta e conta muito. Vamos falar a real. É importantíssimo. A autoestima sempre em primeiro lugar. Porque quando você tem uma autoestima, você fica bem com você. Você põe qualquer roupa. Você vai a qualquer lugar. Quando você não tem uma autoestima, você se freunde. Você se fecha no seu mundo. Você se bloqueia. Aí você já deixa de ir a certos lugares porque você tem vergonha. Você já deixa de se expor por certa roupa porque tem vergonha. Então, assim, você deixa de viver. Você fica se martirizando. Não é legal. O carnaval acabou. O ano está começando. Vamos começar a nos cuidarmos. Iremos nos cuidar sempre. Não é isso mesmo, Ricardo? Sempre. Vamos nos cuidarmos. O ano acabou, gente. Carnaval, ó. Desculpa. O carnaval acabou e agora o ano começa. Feliz ano novo pra todos, né? Feliz ano novo. Porque, afinal de contas, todo mundo fala que o ano começa depois do carnaval. Se começa, se não começa, eu não vou ficar nessa discussão. Se começa, começou de qualquer jeito. Tá na hora agora de você começar a fazer algo por você. Concordo com você. É isso mesmo. Aí você falou a verdade. Pra mim, o ano novo é agora. É agora. Pra mim, é agora. Pra mim, não tem nada. Pra mim, tem gente que fala, Ei, você esqueceu do meu aniversário. Todo dia é aniversário de todo mundo. Todo dia. É isso mesmo. Ai, você nem me ligou no Natal. Ligou. Lembrou. Legal. Não ligou. Não é por conta disso que você gosta mais ou que você gosta menos daquela pessoa. As pessoas precisam parar de ter desculpinhas. Pra quê? Pra confusão ou pra aquele sentimento de, ah, esqueceu de mim. Quem quer, faz. Mas quem não quer, arruma uma desculpa. Exatamente. Eu mesmo me perco em datas. Eu vou falar uma coisa. Ah, eu me perco em datas também. Eu vou falar uma coisa. Uma pessoa que eu amo muito, mas amo muito mesmo. E você é criticado pelo que eu vou falar. Mas é aquela coisa. Eu sou verdadeiro. Certo. Quem eu amo muito é a minha filha. E eu já esqueci o aniversário da minha filha. E por conta disso, eu deixo de ser pai? Por conta disso, eu deixo de amá-la? Não. Simplesmente eu esqueci a data. Ok? Existem pessoas que são ligadas em datas. Existem pessoas que não são ligadas em datas. Eu, por exemplo, deveria ter lembrado, por ser uma pessoa muito importante, deveria ter lembrado. Mas todo dia é aniversário dela. É, lógico. Todo dia é meu aniversário. Todo dia é seu aniversário. Então, eu digo isso pra você, que está o quê? Ah, quando... Agora vai vir Páscoa. Então, eu vou comer os ovinhos de Páscoa. Eu vou engordar um pouco. Então, depois da Páscoa, eu vou fazer o meu tratamento de beleza. Não. Começa agora. Começa agora. Agora é a sua hora. Você pode ligar lá no 3541-1135. É código 11 de São Paulo. 3541-1135. É o telefone da Ulisma Estética. A partir das 9 horas, já tem um pessoal lá pra atender você e agendar a sua avaliação, que é gratuita. E vamos lá. Vamos se cuidar. E também, Ricardo, vou falar uma novidade agora aí pra os nossos ouvintes. Por favor. Eu tenho um casal de médicos que são grandes amigos. São do Rio de Janeiro. E vêm agora atender uma vez por mês em São Paulo, na Ulisma Estética. Eu estava vendo no site. Já está no site lá. Tem um releasezinho deles no site, né? Quem tiver curiosidade em saber mais sobre esse casal de médicos é o doutor Matheus e a doutora Gianni Hardy. Eles estão vindo agora, depois que passou agora as festas de carnaval, eles já vão começar a atender na Ulisma Estética. Então, eu farei a agenda deles uma vez por mês. Você que tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, doutor Matheus, ele é cirurgião plástico. Ele é americano, estudou fora, se especializou aqui no Brasil com o Pitangui. É um grande médico. Ivo Pitangui. Isso. O maior cirurgião. Eu considero ele... Uma lenda já, né? A cirurgia plástica pra nós. Eu considero o Ivo Pitangui o maior cirurgião, um dos maiores, se não for o maior cirurgião do planeta. Já é falecido, não é? É, ele já faleceu. Mas quando ele estava vivo, eu cheguei aí na ilha dele, ele tem uma ilha, não sei se a família deu prosseguimento ou não, em Angra dos Reis. Isso. E ele deu uma festa pra jornalista, pra pessoas convidadas, tudo, e um grande amigo meu de uma grande emissora de rádio foi convidado e concomitantemente me convidou. Por isso que eu fui. E ele foi muito simpático com todos. Mesmo ele não me conhecendo, ele quis me conhecer, ele dava mais atenção pra quem ele não conhecia do que pras pessoas que ele já conhecia. É, é o jeito dele, né? Sempre muito prestativo. Então, olha só que legal. A pessoa buscando beleza e falando de Ivo Pitangui, isso vai acontecer com a pessoa que for na holisma estética. Ela vai ter até mais atenção do que as pessoas que já estão em prosseguimento. Por quê? Porque quem já está em prosseguimento é porque já está num procedimento. Agora chegou a vez de você ter o seu procedimento. Então, eu vou te falar porque as pessoas normalmente hoje em dia que tem a cirurgia plástica é mais desnecessário, porque a estética hoje ela é muito avançada, né? Então nós realizamos cirurgia plástica de pequenos procedimentos, né? Hoje está muito em alta bichectomia, que é uma retirada da parte da bochecha ali, para afinar o rosto. Está em alta também fios de sustentação, silhuete. É um fio que puxa, fio russo, para puxar o rosto para aquela parte mais flácea. Então você põe e dá uma sustentação. Enfim, embora eu não goste muito desse daí, mas são vários procedimentos de pequenos, assim, cirurgias que podem ser realizados até mesmo aqui na clínica. Mas se a pessoa, de repente, ela queira fazer uma prótese, uma mama, um tratamento, assim, uma cirurgia mais profunda, aí tem que ser internada, aí outra coisa, né? Aí já é na clínica dele, lá no Rio de Janeiro. E a mulher dele, a esposa dele, a doutora Gianni, que é uma grande dermatologista, ela também trabalha com estética avançada e é especialista em orto-molecular, que hoje em dia é uma forma de tratamento que vem muito sendo procurado nas clínicas estéticas. Seis horas, quinze minutos, seis e quinze, seis e quinze. Ótima semana para você. Atenção, pessoal, já acabou o horário brasileiro de verão. Então agora são seis horas, quinze minutos e trinta e cinco segundos. Você acabou de falar algo que muita gente fala, mas pouca gente sabe. O que é, na verdade, essa questão orto-molecular? O que é isso? Orto-molecular são uma nova tecnologia de cosmetologia que utiliza, por exemplo, a absorção do ativo orto-molecular. Tem várias formas de tratar. A cosmetologia é o famoso creme? É. Na cosmetologia é tudo que se trata de ativos que vai compor ali o seu tratamento. Então, de repente, a gente utiliza nos cremes, no dia-a-dia, que é o home care. Na cosmetologia, o shampoo que você utiliza. Tudo que é cosmético, né? Eu falo que a cosmetologia é tudo que significa os cosméticos que você utiliza para você, aos seus cuidados. Então, essa é a cosmetologia. Também na parte das clínicas, os cosméticos que utilizamos para tratar os pacientes. Tem procedimentos que a gente faz com cosméticos de primeira linha e outros de terceira linha. Então, você vê o resultado, né? Quando você utiliza um bom produto, você vê um resultado bem melhor. Então, vale a pena você marcar a sua primeira consulta, a sua consulta de avaliação na Olisma Estética. Mas pode entrar no site lá, para vocês verem o release dos nossos médicos lá, o doutor Matheus e a doutora Giane. Acessa olismostetica.com.br. Lembrando que Olisma é com H, tá bom? É, mas espera acabar o programa. Não entra agora, não. Espera acabar o programa. É, espera acabar o programa. Anota aí, mas espera... www.olismostetica.com.br. E você também pode ligar a partir das 9 horas da manhã no 1135... 41135. 3541 1135. Marcar a sua primeira consulta. A primeira consulta ninguém esquece na Olisma Estética, porque a consulta de avaliação é a consulta onde você vai saber aonde você está. Como assim aonde eu estou? É aquela coisa, se eu quero ir para o Rio de Janeiro, se você quer chegar na minha casa e você está perdido e você me liga, a primeira coisa que eu vou te perguntar é aonde você está. E tem gente que não sabe aonde ela está. Então por isso que a Olisma Estética tem profissionais para posicionar, dar um raio X direitinho como que aquela pessoa está, para que ela venha adquirir os resultados desejados. E a primeira consulta é gratuita. Isso, faremos uma avaliação, uma anamnese, para ver qual é a necessidade do paciente ali, para depois projetar um tratamento adequado para ele. Diferente de outras crianças que inventam um monte de coisa que a pessoa nem precisa, mas eles inventam um monte de coisa para vender de uma forma desnecessária, enganando o paciente. Eu acho isso muito feio, mas infelizmente a realidade, na Olisma Estética não tem disso, na Olisma Estética nós realizamos o tratamento que a pessoa precisa, individualizado, personalizado para cada pessoa. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, prepara para mim a passagem, sabe? A passagem prepara para mim que eu tenho que entregar a rede às 6h20, prepara aí para mim. E depois da entrega da rede nós vamos continuar pelas redes sociais e vamos continuar também para São Paulo, falando sobre a participação que o Tiago teve ontem na Record News, que deu o que falar, hein? O pessoal comentou bastante, bastante gente comentou. Então você pode continuar também pelo radiomundial.com.br, também pelo facebook.com.br holismoestética e estou no meu também, no Ricardo Tofanello e estamos 24 horas na holismoestética.com.br aguardando por você para tirar todas as dúvidas e lembrando que a avaliação é gratuita. Então marque já a sua avaliação gratuita. O Lismo Estética está situado na Avenida Paulista, número 352, conjunto 55, em São Paulo. Avenida Paulista, número 352, conjunto 55, em São Paulo. Essa é a Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era. Você está ouvindo na Mundial Personal Spa, o seu programa de equilíbrio, mente, corpo e espírito. Oferecimento Clínica Holismo Estética, cuidando de você como um todo. www.holismoestetica.com.br Esse é o Personal Spa pela Rádio Mundial. Continuamos para São Paulo e eu quero falar para você, eu quero falar para você marcar na Holismo Estética. 3541-1135. Agora, Thiago Sestonari, me conte, como foi ontem o programa feito com a apresentação de Duda Rodrigues na Record News, que todo mundo comentando, compartilhando, comentando, falando. Hoje as lives, câmeras no estúdio hoje, o pessoal querendo saber mais sobre o que você falou ontem. O que foi dito no programa ontem da Record News? Então, o meu celular não parou, Ricardo. Nossa, o pessoal procurando mesmo. O meu também não. Nossa, olha, eu fiquei, eu tinha admirado. Eu falei sobre a saúde da pele, no geral, assim, a flacidez, que é o que incomoda muito as mulheres e os homens, a partir dos 40 anos, a partir dos 30, né, dependendo da pessoa, da alimentação dela, já começa a ter flacidez na pele. Mas dos 40 em diante, eu tenho um número muito grande de pacientes, 40, 50, 60, né, pacientes, senhoras de 70 anos que me procuram bastante para resolver a questão da flacidez na pele, no pescoço, papada, olheira. Então, a procura é bastante mesmo. Elas não querem fazer cirurgia e eu tenho um tratamento muito eficiente ali. e eu dou resultado para você e eu comprometo, eu comprometo isso, né, resultado mesmo. E depois do programa da Duda Rodrigues, lá na Record News, que eu falei sobre a radiofrequência, que é um tratamento que é um carro-chefe na holisma estética, é uma máquina, a radiofrequência, para quem não sabe, é uma máquina onde eu estimulo o colágeno. Essa máquina, ela faz com que o próprio colágeno da pele seja ativado. O que é o colágeno da pele? Eu só quero fazer um parênteses, que eu estou querendo dar risada. E quem está vendo pelas redes sociais, está falando, gente, ele está dando risada do que ele está falando. Não, é que você está sentindo falta da trilha. Sim. Por quê? Porque nós estamos em rede e cada afiliada tem a sua trilha, porque tem lugares que têm direito autoral de usar, tem lugar que não tem. Então, cada lugar está com suas trilhas. Você está assim, procurando a trilha, procurando a trilha. Fica tranquilo. Por favor, querido, o que é o colágeno? Então, o colágeno, o que é colágeno? A pele, ela tem uma elasticidade. Então, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essa elasticidade. Então, o colágeno é a produção que o próprio organismo faz com que a pele fique mais firme, mais rígida. Então, conforme vai perdendo essa textura, a pele vai ficando flácida. Então, essa máquina, ela estimula com que a pele, ela seja produzida, esse colágeno, tá? Tem pessoas que tomam o colágeno, se você comprar em farmácia, é o colágeno. Gelatina tem colágeno, né? E essa substância que faz com que a pele... É bom comer gelatina? É bom, é importante, né? É barato, né? Se você analisar, a gelatina é barata, é uma sobremesa que... Pipoca, é bom comer. Ouvi dizer que pipoca é bom pra pele. É verdade isso ou é mito? Pra pele? É. Eu nunca ouvi falar, mas eu gosto de pipoca. Eu também gosto de pipoca. Adoro uma pipoquinha. Eu também gosto de pipoca, gosto muito. Gosto muito de pipoca e gosto muito de gelatina. E gosto muito de beleza. Então, eu gosto de tudo que a holismo estética tem a me proporcionar. Eu falei sobre um outro tratamento também, além da radiofrequência, né? Que é o Skin Buster. Esse tratamento, ele é feito, ele é invasivo. A radiofrequência, ela é uma máquina, então ela não é invasiva, tá? O Skin Buster é invasivo, é uma agulha bem pequenininha, assim, uma agulha de insulina. Onde eu aplico em ácido hialurônico. É injetável. Então, pra uma pele mais madura, indicado, né? Pra uma pele bem madura, assim, ele causa uma hidratação profunda na pele. Que maravilha! É, a pele onde ela tá flácida, ela fica maravilhosa, assim, a pele. Então, pra um tratamento mais rápido, a gente faz o Skin Buster e faz uma manutenção, né? Eu gosto de fazer uma radiofrequência. Eu tenho outros procedimentos também que eu faço pro pescoço. Eu tenho foto do antes e depois, você pode acompanhar também lá no Instagram da Lismo Estética. Só um minutinho. Pra aquelas pessoas, então, que estão com aquela famosa papada, com aquele pescoço caído, então você tem um tratamento especializado pra isso? Especializado. Dependendo da idade da pessoa, aí a gente vai com ativos mesmo, invasivo. Mas o resultado é maravilhoso. Hoje, depois da rádio, eu tenho muita procura de senhoras que vêm até a clínica, passando dos 60 anos, e tem bastante. E o resultado tá sendo muito legal. Elas estão muito felizes. Eu também fico feliz com isso. São todos muito bem-vindos na Lismo Estética. Anote o telefone e as redes sociais. 3541-1135. A partir das 9 horas da manhã, central de atendimento à sua espera, 3541-1135. Pela internet, www.olismocomhestetica.com.br. Agora já pode entrar, agora já pode entrar e pode ver tudo pelo Instagram, Thiago Sestonare. O Instagram da Olismo Estética é arrobaolismestética. Lembrando que olismo é com H. Arrobaolismestética. Segue a gente lá pra acompanhar os procedimentos. Arrobaolismestética pelo Facebook. Facebook.com.brolismestética. Vai lá onde você põe pra procurar amigos lá, põe Olismo Estética e você vai achar a gente. E pra tomar um café com a gente, Avenida Paulista, número 352, conjunto 55. Venha pessoalmente, venha nos conhecer. Estamos te aguardando. Olismo Estética cuidando de você. Como um todo. 6h26, continue aqui na Rádio Mundial. A Rádio da Nova Era. Bom dia. Bom dia.